Domingo, meio-dia, tem pé na estrada na Band, e vocês vão ver com a gente. Economia de diesel, o Contagiros, é o seu grande aliado. Essa é a nossa reportagem de hoje. Hoje viemos para Sydney, a maior cidade da Austrália, para mostrar um pouco sobre o transporte urbano daqui. E mais, vocês imaginam como é colher capim? Já viu coisa parecida? Isso e muito mais. Domingo, meio-dia, na Band. Espero vocês.